A Prefeitura de Riachão do Jacuípe fez uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, dia 20 de abril pela manhã. A coletiva contou com a presença do Prefeito Zé Filho e dos diretores do Forró da Mina, Alisson Levi e Ângelo Vitório, onde receberam a imprensa de toda a região para tratar sobre o São João 2017 e a vinda do Forró da Mina para o município de Riachão do Jacuípe. O Prefeito José Ramiro Ferreira Filho falou sobre a importância do São João para o fortalecimento econômico e para o turismo do município. O que nós queremos deixar claro e consciente é que isso foi colocado aqui a pouco, a questão de dificuldade financeira, mas isso não impediu a nossa coragem, a nossa força de, em um momento como esse, a gente fazer aquilo que esteja dentro da condição do município. Uma coisa, eu falo aqui com muita tranquilidade a todos que estão nos ouvindo neste momento, a melhor coisa do mundo é você construir de baixo para cima e não de cima para baixo. E assim que o governo da Cidade Mãe está fazendo, nós vamos fazer uma gestão tranquila, vamos trazer a tranquilidade para o funcionário público, para aqueles que diretamente fazem negócio com o município, porque a Prefeitura é só um lugar que se recebe os empresários, os comerciantes, o funcionário, o cidadão, e é preciso que a gestão da Cidade Mãe, ela venha sair, o seu governo vai estar saindo com os pés no chão. Então, eu acho que nós vamos fazer um grande São João, cheguei a pensar até de fazer uma reunião com uma audiência curta para quem não viesse ter o São João, mas surgiu a parceria do Forró da Mina, que também vai movimentar o comércio, vai movimentar a cidade toda, vai movimentar toda a região, e eu tenho certeza que quem vai agarrar com isso é a cidade e a chão de aquino. Então, eu espero, assim, que os empresários do Forró da Mina também façam seu papel de empresários. Eu tenho certeza que, fora disso aí, se trata também de dois filhos de Echão, né? Uma vez que Alos, inclusive, também da família Soares, de Echão de Aquipe, é filho de Echão de Aquipe. Esse que está do lado aqui, Ângelo, é neto de um grande amigo nosso, que é o grande líder lá do nosso saudoso, e do Alfonso, de Pé de Serra. Então, são pessoas filhas da cidade. Então, não existe diferença, não existem maiores suposições. Então, de modo que eu fico tranquilo em saber que o Forró da Mina continua no Vale do Jacuipe, continua na cidade de Echão de Aquipe. Então, eu quero chegar em superar. Mas, encerrando a sua colocação, que a Prefeitura vai fazer a festa pública, uma parceria com o Forró da Mina, mas fazendo aquilo chamado administração com o pé no chão. É dessa forma que a gente quer fazer o início da gestão e terminar ela assim, com segurança, com determinação e trazendo o que o povo mais quer, que é que a gente esteja atento e trazer segurança nas nossas ações. Alisson Levy também falou da importância estratégica da vinda do Forró da Mina para o município e do crescimento do evento para toda a região da Bacia. Esse foi um dos motivos também do Forró da Mina, um dos grandes motivos do Forró da Mina ter vindo para Riachão. Essa estrutura que Riachão oferece. Todos os anos sofriamos muito, principalmente com o público de feira, o público mais distante de Pé-de-Serra, que não tinha acomodações. O pessoal iria para Pé-de-Serra e tinha que voltar para dormir ou em Riachão, ou em Nova Fátima, cidades vizinhas que ofereciam uma melhor estrutura. Então, assim, percebemos que Riachão, além de ser uma cidade com poder transitivo maior, tem essas casas que o pessoal coloca à disposição e tem uma rede de hoteleiro também maior. Ângelo Vitório comentou sobre as atrações e o investimento feito no município de Riachão do Jacuípe. E para você conseguir uma atração como Henrique Juliano, tenho certeza que não é fácil. Não é fácil. São meses de negociação, meses tentando agradar o pessoal da banda e da produtora. A gente conseguir, como quando consegue realmente uma coisa, só uma festa com tradição mesmo, para conseguir uma atração de peso como esse. A própria Taíra, o Cigano, a dificuldade foi uma dificuldade também. Na cidade de Pé-de-Serra não tinha como a gente levar ele para lá. A gente só conseguiu, alguns anos a gente tenta e não consegue. Conseguiu esse ano porque seria na cidade de Riachão do Jacuípe. Então, a questão de banda no São João realmente é uma coisa muito delicada e muito complicada. O Peito Zé Filho finalizou parabenizando os empresários pela parceria e falou sobre o crescimento do evento como estratégia de desenvolvimento da cidade-mãe, Riachão do Jacuípe. A minha intenção é que essa parceria, primeiro que a tradição de Riachão do Jacuípe e que o município vai fazer o São João, ela é intocável. Eu acho que é uma tradição muito grande, não quer esmercer a folia de Conceição do Coitete, porque cada caso é um caso. Agora é preciso que a gente entenda que a gente, pela gestão, precisa ter o que eu falei aqui no início da entrevista. Ter tranquilidade, ter respeito com o dinheiro público, para a gente poder fazer hoje, amanhã e sempre. Então, eu acho que o São João Riachão é uma coisa consolidada e acredito por se tratar de empresários que também são filhos da cidade de Riachão, filhos do Pé de Céuípe, também é uma família só, são pessoas que vêm aqui com a intenção de ser bem acolhidas pelo Riachão e fazer com que essa permanência deles aqui se torne também uma grande tradição. A gente percebe deles pessoas serenas, pessoas que fazem também a festa com carinho, com amor e eu tenho a certeza que isso vai se formar uma grande parceria. De modo que eu acho que o município, pelo menos na nossa gestão, Deus permitindo, vai ter sempre acontecido o São João, seja de grande porte ou de pequeno porte, mas o povo vai dançar na praça com o prefeito, com os amigos, com os funcionários públicos, com todos e acredito eu que a questão da permanência deles depende deles. Na questão da gente, nós estaríamos sempre de graça aberto. Riachão do Jacuípe. Cidade Mãe.